Pai Sônia Missal Todo burbinho de amiga tem que ter A caixa será que em todo rolê Não pode ver o grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do barco, outro na fila do banheiro Do barco, 24 horas, na boca dela E o meu peço é de mim E tem a saída que tem os montões Que tá no chão, que tá no chão E tem a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada E sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada Que planeja a vida na primeira cantada E sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu Eu disse, tinha o pé do chão, vai E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do barco, outro na fila do banheiro Do barco, 24 horas, na boca dela E o meu peço é de mim E tem a pegadora que tem os montões Que tá no chão, que tá no chão E tem a pegadora que planeja a vida na primeira cantada E sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada Que planeja a vida na primeira cantada E sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu E sentir saudade de uma ficada iludida Boa noite minimum Boa noite, Mirasol! Boa noite, Mirasol! Como vocês estão? Tão bem? Tão bem? Boa noite!